Regeneração, poder de cura, todo mundo gostaria de ter um super poder como esse. Mas se eu te falar que existem seres vivos do nosso planeta que já conquistaram esse poder? Nesse vídeo eu vou listar os 5 animais que existem que tem maior capacidade de cura que o Wolverine e até mesmo que o Deadpool. Então gente, já se inscreve no canal e deixa o seu like que esse vídeo vai ser top, hein? Vamos lá então! Em quinto lugar temos o Lagarto Regenerador. Certas espécies de lagartos, como o do gênero Emidatilos, tem a capacidade de regenerar sua cauda perdida no processo de autotomia, onde ele mesmo acaba liberando a sua cauda para distrair e também para escapar de predadores ou em situação de perigo. É uma verdadeira demonstração de sobrevivência. No nosso quarto lugar nós temos o fofinho Achalote. Esse anfíbio com cara de simpático é capaz de regenerar membros perdidos, órgãos internos e até mesmo partes do cérebro ou da medula espinhal. Esse eu duvido que você sabia. Em terceiro lugar, as minhocas, que são outro exemplo impressionante. Elas têm uma capacidade notável de regenerar partes inteiras do corpo, como segmentos perdidos. E algumas espécies conseguem sobreviver até mesmo após serem cortadas ao meio. Porém, nesse caso, é a parte que tem a cabeça que sobrevive. Em segundo lugar, temos a planária, esse verme achatado que eu sei que você estudou em algum momento nas suas aulas de biologia. Elas habitam ambientes aquáticos e possuem uma capacidade extraordinária de regenerar partes do corpo a partir de fragmentos muito pequenininhos. E mais do que isso, após cortadas, elas podem até se dividir em dois ou três indivíduos diferentes. Um verdadeiro poder de clonagem. Agora, em primeiríssimo lugar, temos a estrela do mar. Essas criaturas marinhas também têm uma capacidade muito legal de regeneração, principalmente dos membros perdidos. Mas, assim como as planárias, um bracinho perdido em condições favoráveis pode regenerar outro corpo inteirinho. Simplesmente incrível. Gostou? Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.